Fala galera, beleza? Aqui é o Niero, estou aqui hoje com o Mortal Kombat X para Xbox One. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje? Eu vim trazer a campanha, o modo das torres, o modo clássico do Mortal Kombat. E o meu jogador da vez vai ser o Scorpion, eu vou trazer o final dele aí para vocês curtirem, beleza? Então, vamos para a luta final aí. Shinnok! E para começar aqui então a série do Mortal Kombat, Eu vou apanhar um pouco. Caralho. Vou derrotar Shinnok. Vou fechar aqui com... Pô, mas é fudido, cara. Get over here! Morre, filho da puta! Não, não. ... É fudido para o crime de chelsea, eu vou fazer o crime da MMA. Vá! Esse é o final da campanha do Scorpion. Curvem-se diante de mim enquanto absorvo o poder do plano terreno. Acho que não vai ser tão fácil não. Ai que doceiro. Final Round. Se fuder, sacanagem. É um round solo. Eu tenho uma coisa que eu tenho que dizer. É mais fácil que o Shulkan. Bem mais fácil que o Shulkan. Opa, retiro o que eu falei, retiro o que eu falei. Opa. Oh, cacete. Get over here. Fala com essa merda. Errou. Olha que bosta, velho. Vai morrer agora. E agora sim. Agora ele morreu. Isso é meu. É isso aí. Agora sim, curta o final aí da campanha do Scorpion. Campanha não, né? Isso aqui não é um modo história, né? É um modo tradicional, um modo clássico do Mortal Kombat. O remorso pelo seu papel na ressurreição de Shinnok corruía a alma de Scorpion. Seu desejo por vingança levou o plano terreno à beira da destruição. Scorpion se ofereceu para cometer Harakiri e redimir-se de sua ofensa. Mas Raiden sugeriu uma alternativa mais produtiva. Em vez da morte, Raiden condenou Scorpion à vida. Ele infundiu em Scorpion uma pequena parte do poder do Jinsei, vinculando-o à essência do plano terreno. Scorpion e seu clã Shirai Ryu protegeriam o Jinsei e o plano terreno para sempre. E é isso aí. Esse foi o final do modo clássico aqui com o Scorpion. Já já eu trago mais vídeos aí para vocês. Aí é o Goro, vou estar mostrando um pouco do combate com ele também. E por que não, né? Final do modo clássico com o Goro também. Então é isso aí galera, valeu! E esse foi o vídeo rápido só para mostrar mesmo um pouco aí do Mortal Kombat. E o final da campanha do modo clássico aí do Scorpion. Beleza galera, valeu! Fui!